Do we drop tonight? Existe Gans Albino? Galera, galera, estamos ao vivo mais uma vez Elite aqui, ó Hoje o The Hunter trazendo aí uns belos descontos pra gente aqui A pena clicar aqui, né? Essência de mula, tem tristende ali Muse Loading Line, né? A223 de ferrolho, ó O K98 aqui, a ponto 17 aí, ó Bagueira do gato aqui, ó 764, enfim Trocentas coisas com belo de um desconto aí pra galera nesse dia, né? É a 5 de outubro aqui, 2018 Mas nós estamos aqui, né? Pra isso não Vamos aqui, vamos aqui Elite vai começar um novo conjunto de missões E hoje vamos começar, né? O conjunto de missões aí dos Calda Preta Cadê, cadê os Calda Preta? Já vai ali, alça aqui, ó Missões de viado Calda Preta A primeira missão aqui, né? O conjunto de 10 missões Todas podem ser feitas no Multiplay, tá? Não tem nenhuma missão que peça aqui Singleplay, tanto o Multi quanto o Single Vale Então vamos caçar com a galera O Doc conta a historinha dele aqui Eu traduzi e coloquei lá na descrição da live pra vocês, tá bom? Então o que você precisa observar aqui? É só isso aqui, ó O objetivo Harvest, né? É coletar, né? Um Black Tail Deer Perceba que não pede nem macho, nem fêmea, nem nada É só coletar um viado Calda Preta, entendeu? Então vamos lá Vamos ativar a missão Beleza? Confirmar se a missão tá ativa aqui em cima, beleza? A missão quebrando o gelo Então vamos lá Eu escolhi a reserva de White Rust Pra gente fazer essa missão, beleza? E a galera do Discord tá aí Então deixa eu vir pra aqui Pronto Missão de viado Calda Preta Quebrando o gelo, beleza? Somente member, 4 pessoas Não vai dar de caçar com 8 pessoas ali A missãozinha é simples Mas vamos colocar a regra Pra caçar esses viados Caçar às 8 da manhã, né? Horário quente Reserva de White Rust Vou sair na casa padrão, beleza? A ideia aqui é a gente fazer uma caçada normal, né? Como sempre, sair derrubando tudo Mas vamos manter o foco ali No objetivo da missão Beleza? Então Eu tô acho que com aí 190 dos conjuntos de 400 missões e tal Então tem missão pra caramba Pra vir pela frente aí No Discord tá aí O companheiro Ian Biel O Murilo Santana O Ramon E o Zé Carioca O cabo da F3 lá Opa Salve Aderito Bem-vindo, bem-vindo Companheiro Aderito Jesus Salve Fala Ian Mais um conjuntinho de missão O companheiro Ian chegando junto O que você acha aí das caçadas dos Calda Preta, Ian? É difícil ou é fácil derrubar um Calda Preta, Cabo? Ah, o homem tá aí multado Sei não, galera Depois eu ando comentando com esses caras O... O Matheus tá aí caçando o Ganso ali no servidor dos Cabras Mas a sala tá aberta, tá? Mapa de White Rush Aqui, galera Ó, sai na casinha padrão, né? E aí Vocês podem sair também no Sudcliffe Pode sair na tenda Pode viajar ali pra fogueirinha Enfim Bastante opção aqui na reserva Missão bem simples, né? Um conjunto de 10 missões Mas como todo começo ali O DOC facilita Então ele tá pedindo pra gente É... Pra gente catar um viado Calda Preta Então é bem simples, né? Vamos de camisa do... De boné do Brasil Camisa xadrez aqui E eu já ajusto aqui As outras, ó Não tem arma específica Não pede viado Calda Preta Macho ou Fêmea Então Vamos aí de 9.3 por 74 Ah... Vou pôr bastante bala nessa bicha, né? Já tô finalizando os mil abates com ela já 2, 2, 3 de ferrolho Cara, bem que poderia ser Mas eu prefiro levar ponto 17 Tá bom? Porque aqui tem os bichos grandes Os bichos pequenos aqui Que é o... O coiote E o... E os perus, né? Então a ponto 17 aqui E o meau também Beleza? Aí a gente derruba de longe Se eu levar a 2, 2, 3, cara Vixe, de uma caixa de bala só Tá bom? A 2, 2, 3 eu acho que sim Ela permite bater o peru Mas ela é mais barulhenta, né? Se tiver de longe A ponto 17 dá umas vantagens Em termos de equipamento aqui, cara Chamariz do Elk Chamariz do Viado Chamariz do Meau Do Coyote E do Peru Pronto Chega de chamariz Um kit de vida Não é mesmo De levar o kit de viagem Não dá Mas relaxa A gente nem precisa Tanto desse kit de viagem A ideia é abater Apenas um calda preta Gabriel Anselmo na área Eduardo Decol Igor Decol Salve pra galera da live Salve Salve Seja bem-vindo O Ramon tá com a gente O companheiro Matheus Lazarinho aí também O Zé Carioca E Ian Vai se envolver ou não Dessa caçada aqui Ao Viado Calda Preta Garanto Mas rapaz Tô entrando aí já Já errado que eu cheguei Ó A função de Viado Calda Preta Como não perde macho Nem fêmea Acabou de chamar Uma femezinha ali E olha mais um Gugumelo ali Olha o kit bolete Do Zé Carioca aí Acabou de ficar chateado É do comum Ele tá aí Com mais de 900 Desses bichos Vamos lá E o Ramon já chegou Por cima do Zé O que ele Seguei a lista Do Discord E Ian Fala aí cara O que que tu acha Dessa caçada aqui De missões No Derrame Poucas missões Não fizemos missões De White Ranch Que eu lembro assim De cabeça E vamos encarar aqui A missão Do Viado Calda Preta Primeira missão Extremamente simples Pedindo pra bater Coletar Abater e coletar Um Calda Preta Qualquer O que que tu acha Da missão Vale ou não vale a pena Encarar mais Esse conjunto de missão Aqui com a galera Vale Vale sim Apesar da missão Não ser fácil Mas A questão da missão Te obriga A fazer Um caçador Mais seletivo A ser um cara Que rastreia o animal A fazer uma Caçada boa E na companhia Da galera Melhor ainda Que o pessoal Ajuda Essa primeira Passinho Coletar um calda preto Calda preto Tem andar com pau Nessa ilha de cima Mas é boa demais Fora o GN Que você ganha Pra comprar Consumir Algumas coisas Não derrantei Que não são baratas É sempre bom Tá fazendo Essa questão Do desafio Maravilha Quem tá com a gente Também é o Murilo Mas o Murilo Tá mutado Ele falou que tá trabalhando Só entrou ali Pra bater um papo Com a gente Nas horas de folga O Ramon tá sem microfone Mas bem vindo também E o Zé Carioca E o Matheus Matheus Como que anda As tuas missões O que você acha De a gente encarar Esse conjunto de missões Do viado calda preto Mais um conjunto Que o Elis Tá trazendo Pra galera Recomendo Até que a minha Faz essa missão Não é muito difícil Então é isso Dicas pra galera E não é um calda preto Não é um calda branco Mas a gente vai abater Só pra manter a tradição Tá É mais fácil Eu achei que era o calda preto Mas é aquilo A gente vai mantendo A caçada normal Derrubando Os bichos que aparecem Com foco ali Nos objetivos Não foco na missão Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal Do Alí de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Do The Hunter Ser feliz Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Uns bichos Galera E a gente derrubar Estamos atrás de um calda preto Mas quem chamou Foi um calda branco Uma femezinha Corpo e um bocado de pulmão A 25 metros De 3, 5, 7 A bicha só emborcou Vamos pra frente Vamos pra frente Correu um calda branca Macho ali também Ele nem tinha dado Sinal de vida Sei lá Vamos apertar os passos E achar os calda preto A senhoria Mara moço O Matheus já tá em cima Dos calda preto Derruba aí O Matheus Eu vou seguir por aqui Tá em cima dos calda preto Ou os calda preto A em cima dele É rapaz Eu não sei não Vai lá Vai lá Eu vou seguir a estrada Aqui Tem rastro viado de calda branca Eu não vou dar atenção Com calda branca não Na verdade Viado de calda preto Tem com muita quantidade Aqui nesse mapa Vocês viram Caçadas anteriores Ali que a gente conseguiu Ótimos resultados Mas ó Nossa senhora Que tá dando Uma travada legal Rapaz Puta do Cadê 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 os calda preto Só pra mostrar Os meninos Aqui eu saí na casa padrão Tô seguindo pela direita Do mapa O Ramon Tá indo Pra uma torre O Matheus Tá trepado No tristende E o Ian Tá lá No sul Na ilha menor Achou uns coiote Aí hein O Ian Essa é a intenção Da caçada Deu umas voltas Nos coiote Nos meau Até me ocorreu Da gente começar Esse conjunto De missões Aí dos 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 meau Mas a gente tem falado Tanto de gato Nos últimos tempos Vamos pegar nos calda preto Ali E Seguir O Conjunto De De missões Que estão disponíveis Pra habilitar Então vamos lá Galera da live Bem de boa Olha Raço Do calda preto Descendo pra cá Isso nos interessa Bonito Aquele não Tipo que eu peguei Esses tempos Aqui nesse mato Hein cara Difícil Achei esse O geado Calda preta Graúdo É que ele realmente Com um presentão Eu peguei uma vez O não tipo Aqui Mas era bem Miúdo Mas é o não tipo Não 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 tipo É Agalhado Nem agalhado De tudo Não tipo São 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 Graúdo São Expressivo É Mas é Não tipo Você já vê A diferença Aí Que está O troféuzinho Muito bacana Derrubar Aqueles Bicho Cadê 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 Quero terminar Essas missões Do caldo Ah Tá De Cadê Só escutei Os tropeços Mas já foi Galera Não sei O que Que era O calda preta Passou ali Deve estar Naquela Baixada Ali na frente Mas é É Mas é Derrubar Os bichos Manter A tradição É Sempre Bom Olha o Companheiro Fuzileiro Na área Rapaz Salve Para o Companheiro Fuzileiro Salve Bem vindos Bem vindos Companheiro Vamos que vamos O O O Derrubar Trouxe Vai trazendo As missões E agora Por ultimo Trouxe as missões Do Bobcat Sempre Que ele vai Lançando As espécies Tempos Depois Ele acaba Disponibilizando As missões Como é que Um dia A gente faz Esse conjunto Também Deixar registrado Para a galera Aqui Não é brincadeira Hoje A gente tem O companheiro Matador Elite Que tem um conjunto Bem legal De missões Tem muito BR Fazendo missões E fica O Conteúdo Disponível Para os Companheiros Que desejam Completar Vocês Poderem tirar Suas dúvidas Na verdade A maioria Das dúvidas Foi que De tempos Em tempos O derrante Atualiza As missões O próprio conjunto Que você já fez Sei lá Um ano Atrás De repente Você pode Verificar E o seu amigo Que vai fazer A missão Agora Tem uma Diferença Ali no conjunto Tem uma alteração É porque o derrante Atualiza Esse conjunto De missões Mas uma vez Que você completou O conjunto O conjunto Vai estar lá Completado Para você Independente De qual De qual Missão De qual conjunto Você participou E não é brincadeira Não Estava dando Olhada Ali São 490 Missões 490 Desafios Diferentes Cara Eu estou Atrás Do caldo Preto Adivinha Quem está Ali na frente No meio Da estrada Perguntando Se eu vou Atirar Ou não E uma Das coisas Bacanas Que eu resolvi Trazer Aqui É que a gente Está mostrando A vida Como ela É Não é Somente O momento Do abate Quando eu Iniciei As missões E iniciei Com o foco De mais De tirar A dúvida Trouxe Bem O momento Do abate Encontra o caldo A branca O caldo A preto Encontra o animal A tira Sempre nesse aspecto E hoje Eu estou Trazendo a caçada Para vocês Acompanharem Como se dá A conquista Não é só Você entrar Ali E abater O animal Tem todo Um trabalho Chegar no momento O disparo Tem todo Um trabalho Tem que procurar O bicho Ele espanta Assusta Aparece o outro Que não é aquele Que você está Com foco E aí O que acontece A gente vem preparado Para derrubar Pelo menos Todos Uma caldinha Branca A 96 metros Varou os dois pulmões Aqui 9.3 74 Já viu Vamos lá Os viados Calda preta Eu não lembro bem Desse conjunto De missões Você já fez Esse conjunto De missões O Ian Faz muito tempo Que eu fiz Essas missões Não Eu Comecei a fazer Se eu não estou enganado Estou na quarta Na quarta missão Tem alguma Que chamou Muito Atenção Até a quarta missão Ou é bem tranquilo Essas primeiras Não Bem tranquilo Me chamou Atenção A última Que eu Dei uma pesquisada E a última Que é A de ter precisado De uma atenção Maior Bater 12 De calda preta Na mesma caçada Ah Pode escrever Cara Agora que você me falou Tem raça das caldas pretas Para cá Pode escrever Esse conjunto De missões Quando você falou Isso me lembrei É o seguinte Ele pede Para você Coletar os animais Na verdade A missão Eu lembro bem Que ela diz Mate um calda preta Depois mate Mais 11 Ou é Mais 10 Entendeu Na segunda parte São dois objetivos Só Entendeu Que ele pede Na missão Primeiro abata Um calda preto Na primeira linha Beleza Aí vem para a segunda linha De abata Mais 11 É Não é brincadeira Não Aí já te aparecem As casinhas Ali Na missão Lembro bem Isso aí Já que você falou Faz muito tempo Cara As calda pretas São espécies Das primeiras espécies Da expansão Do jogo Na verdade Quando eu iniciei Na sexta temporada Só havia essa reserva E só havia o elk O calda branca E Era o elk O calda branca E o mula Pronto Não tinha mais nada No jogo Era só isso Esses são os animais iniciais Ou pelo menos Quando eu cheguei Que haviam Na sexta temporada Daí para cá Eu acompanhei O lançamento De todos os outros E o calda preto Ele foi introduzido Junto com o lançamento Do fazão E do porco Lá em Logans Aí o The Hunter Aproveitou E migrou o mula Para Logans E lançou o calda preto Aqui em White Rush Como Como substituto Ó O calda preto Estava aqui Eu lembro Que quando eu comecei A primeira vez Que eu vi o The Hunter Eu tive uma experiência Com o The Hunter Eu lembro Que era o mula Que era o grátis Era o free Exatamente Durante muitos Muitos anos Ficou somente o mula Como o animal free Inclusive Quando se lançou Loggers Se você não tivesse Licença Para bater Algum animal De lá Comprada a licença Nem que seja Comprado com Com genes Na verdade Hoje tem o genes Na época Também não tem Isso é uma solicitação Da comunidade Se você só Você só conseguia Entrar na reserva Se você tivesse A licença De algum animal Para lá E aí o mula Ficou aqui Durante muito tempo Era o free Depois eles mudaram O mula Para logs E ainda Continuou O mula Free E aí Você só Entrava para logs Aqui Você nem Vinha mais Depois o jogo Foi expandindo Expandindo Em uma velocidade Bem melhor E aumentou Hoje a gente tem Pelo menos 5 espécies Das 40 Das 46 Disponível No jogo Para a galera Caçar Companheiro Paraná Alexandre Pires João Otávio Salve Salve Para a galera Do Youtube Galera que nos Acompanha Salve Bem vindos Bem vindos Companheiro Vamos aí 19 minutos Caçada De missão De viado Calda Preta Elite Aqui no desafio De abater Um calda preta É isso Que pede A missão Número 1 Então vamos Aqui Eu vou ter Que agachar Porque já tem Calda Preta Fugindo Para cá Encontrei Rastro De lá Atrás A mula A calda Branca Estava ali Como a caçada Iniciamos A caçada Agora Então A gente Não deixa Um certo Por um duvidoso Pelo menos Não deve Se deixar Ó Mateus De fuçar Derrubando Zé Vai lá Mateus Zé É Bruto E o bicho Está aqui Ó O bicho Bem aqui Pisando Deixa eu dar Uma clareada Aqui Vem cá Se é vergonha Se é vergonha Vem Olha Eu falei Que vocês Só escutei Ele Nem O macho Que eu estou Seguindo É uma pena Então vamos aproveitar Ó lá O machinho Lá Então vamos aproveitar E botar 357 É isso aí Salve salve Boa tarde Paraná Olá Companheiro Alexandre Que arma Você está Levando O Alexandre Eu escolhi 9.374 Aqui No calibre Da arma avançada Conjugada Com a espingada Mas nem estou Usando a espingada Não E E eu trouxe Aqui Como arma Secundária Que dá De derrubar Aqui O coiote O gato E o peru A .17 Munição HMRHV Munição azul E trouxe A 357 Para eventuais Oportunidades Aqui Ela derruba Calda branca Calda preta Derruba O coiote Derruba O peru E o elk O elk O gato Galera Desculpa aí Me ocorrer Outra coisa E por isso A gente traz O fisicalibro Galera Missão 21 minutos De caçada E está aqui Calda preta Missão ativa 17 metros Corpo e um pulmão Femezinha estava trotando Mas é bem tranquilo Para concluir Beleza Vamos lá Doc Cadê a mensagem Olha lá Elite aí Caçando A missão Do viado Calda preta Primeira missão Concluída E alguma observação Nessa missão Ou só validar Para a galera Mesmo O quão foi tranquilo Não Só validar Mesmo Tranquilidade Bem Bem rapidinho Sair na casa De cima Ali Para Descada Preta Não assusta Ninguém Não 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 Caça Essa primeira Missão Beleza Mamão Eu vou deixar Eu vou deixar Depois eu Baixo a live E separo O vídeo Para vocês Tá Eu vou só Anotar aqui O prazo De quanto a quanto Eu poder cortar Até os vinte e cinco minutos Para a gente completar a primeira missão Então vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal do Ali de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Call of You De Primal Sejam todos muito bem vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera Então é isso A gente derruba Galera Missão número um Já se foi Tchau 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 Obrigado.